Eu queria pelo menos que o meu time de Doku vingasse, né? Mas, pô, revelou o time para o inimigo, cara. O cara vai vir de albafka também, né, velho? Esse time aqui o meu não tanca, não. Vamos lá, vamos, o Xion eu vou usar o Tuki. Cadê o comandante? Ah, roubou, velho. Tava procurando comandante ali, velho. O cara tá de comandante Pandora. Não, nada a ver, velho. A gente vai fazer o que aqui, então, cara? O que que time é esse que eu tô usando? Vamos fazer um time anti-vaca. É essa aqui, ó. Toma. Também. Que eu quero de usar o comandante Pandora, que é o demônio. Deixa eu ver. Bota uma Saori, né? Deixa eu pensar aqui. Um de energia. Dois de energia. Ah, tá, né? A gente vai ficar sem mesmo. Aí, ó. Quero ver se usar aí esse demônio. A gente fica segura mesmo, cara. A gente fica segura mesmo. O jogo não deixa a gente pensar, velho. A gente tá improvisando aqui com o jogo... A gente tá lento hoje, galera. A gente tá lento hoje. A gente já intimidou, ó. A gente já intimidou, ó. Vamos ver. Como que tá aqui com o carinho? Valeu pro quarto ainda, né? Ih, pagou pau, pagou pau. É assim, velho. É assim. Pagou pau. É desse jeito. É, a exclamação meio que ela não tem cauta. A exclamação, ela joga por jogar, né? A Artemis, ela já fica mais... Com um pouquinho mais de cauta, né? Isso aqui prejudica na Artemis. A Artemis, ela fica meio estranha contra a Baphca, contra a Orfeu, né, velho? Atualmente. Se o inimigo, se tiver banido os dois, aí é perfeito. Ali ele já complicou, né? Ali, galera, ele complicou um pouco a minha vida. Mas aí a gente vai esconder, né, o nosso moço. Vamos esperar aí... Se bolar dos ataques. Ih, regaçou, regaçou, hein? Acho que o gestalt dá kill, hein? Ó, não tem nada de combi não, filho. Se quisesse, eu uso o seu cânon mesmo. 121 mil. Ih, pagou pau, cara. Pagou pau. Comigo é assim, velho. Oh, nossa senhora, velho. O gestalt é tímido mesmo. Ih, agora vou... Com o próximo PML, eu tenho que fazer isso. É gestalt na veia. Mas eu já fiz já, o Messias. Já tem no canal a gameplay do Tri-Escorpião já. Três escorpiões, três leão, três ares. Isso aí já... Já fiz tudinho. Cara, quem que ele baniu, velho, do time? Que inferno. Deixa eu jogar com o time inteiro, cara. Ele baniu a Júnior. Onde tinha esse engramento lá? Oh. Pelo menos, porque a minha galera usa bastante um divino, né? Que inferno. Não, foi quando lançou o... A exclamação de Atena. Que eu não uso a exclamação de Atena. De fuchu, não tem não. Isso aí não tem não, viu? Isso aí não tem não, viu? Deixa eu pensar, vamos lá no... Agora a gente vai... E a gente vai congelar o Shiryu. É, guardou cinco de energia pro Shiryu, mas... Não foi dessa vez, né? Eu acho que ele marcou o Kamos errado, a impressão minha. Deixa eu ver aqui. Ele tá de dente pra variar, deixa eu ver. Tá de dente pra variar. E aí, fez o meu Kamos estacar. Que isso, cara? Viu, hein? Deixa eu salvar ele aqui, né? E o outro Kamos vira lenda. Vamos aumentar até o dano do Kamos aqui, cara. Vamos congelar... Você aqui, moço? Pô, eu tô de dente ainda, hein? Que delícia. Por aí, tem que curar. Vamos mandar todo mundo falecer agora. É, no Kamos vai ativar ali? Ah, não ativou não, beleza. Calabasca. Ó, deixa eu esconder ele. Ah, não, ele tá de vitória abençoado, então beleza. E aí, ativou os engramentos ali. Vamos reduzir o ataque dos dois. Começou o Shao Pony, vou ter que reiniciar aqui também. Cal. Vamos congelar o C, cara. É, não deu pra congelar, mas vai ter o sugramento ali, né? Então, suar. O sugramento, ó. Pronto. Ó o Bafka, né? O Bafka serve pra alguma coisa. E aí O Bufka, né? Ó o Bafka, né? Legenda por Sônia Ruberti